Ter você em minha companhia Mas sei também que pra você fui pouco ou quase nada Então não há motivo pra tentar de novo Se a nossa união foi carnal, se não houve um pouco de amor Foi mais um romance banal sem valor, sem valor Se a nossa união foi carnal, se não houve um pouco de amor Foi mais um romance banal sem valor É de se estranhar essa proposta que você me fez Pois tudo foi acertado da última vez Você pra lá, eu pra cá Isso foi o combinado Cada qual seguindo o seu caminho sossegado Não tô querendo dar fora nem lhe maltratar Mas com o tempo você também vai concordar Com a nossa vida a dois chegando ao fim Foi muito melhor pra você Foi muito melhor pra mim Foi muito melhor pra você Foi muito melhor pra mim Ter você, ter você Ter você em minha companhia Foi talvez a maior das loucuras que já fiz Pois passamos bom tempo juntos E não consigo lembrar Sequer de um momento feliz Mas sei também Que pra você fui pouco ou quase nada Então não há motivo pra tentar de novo Se a nossa união foi carnal Se não houve um pouco de amor Foi mais um romance banal sem valor Sem valor Sem valor Se a nossa união foi carnal Se não houve um pouco de amor Foi mais um romance banal sem valor Lá, 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 Tens motivo para chorar Abra o peito É o jeito de libertar Ah, é o que está a te sufocar Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Pra expulsar a sua dor Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Pra expulsar a sua dor Porque o amor Muitas vezes é cruel Mas pode te dar o céu As estrelas e o mar E faz também Dar tristeza, alegria Põe calor na noite fria Faz o escuro clarear Chora aí Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Pra expulsar a sua dor Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Faz expulsar a sua dor Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Faz expulsar a sua dor O desamor O desamor é amar como fé Quebra um pote de mel Faz o brilhão Faz o brilhão Que jamais chorar Que jamais chorar por amor E a deixa o carnaval Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Chora, menina, chora Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Pra expulsar a sua dor Chora, menina, chora Pra expulsar a sua dor Chora, menina, chora Pra expulsar a sua dor Pra expulsar a sua dor Chora, menina, chora Obrigado.